Fala, Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Pegue aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar, solta para o Universo sempre, ok? Lembrando sempre que as energias são atemporais e são gerais, podem inverter os papéis. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa também, na leitura mensal que já está disponível. Vamos lá? São muitos recadinhos. Se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar, interagir. Deixe aí a sua forma de agradecimento aqui no canal. Estou aqui com a Maia, que ela está quase dormindo, quase, 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 quase. Um pouquinho. Daqui a pouquinho ela dorme. Deixa eu só ajeitar aqui. Quase dormindo, bota um pouquinho. Vamos lá. Virgem. Deixe aqui para vocês. Vamos ver o que a gente tem. Vou estar abrindo com o Lenormand das Fadas. Aqui embaixo na descrição também tem a relação dos decks que eu utilizo. Vou ajeitar daqui. Boa sorte. Virgem, uma energia por favor, com o Lenormand das Fadas. O que Virgem precisa ouvir neste momento, por gentileza? A Montanha. A Cruz. Nossa. O Chicote. O Coração no fundo de deck. O que estamos falando, por favor? Ó, eu senti isso, o jardim. As nuvens. A chave. Os lírios, o cavaleiro. Olha, Virgem, tem alguma situação que vocês estão enfrentando, pode ser dentro de algum trabalho, dentro de algum relacionamento. Mas que existe essa influência de terceiros no contexto, tá? Esses terceiros, pra alguns, envolvem amizades ou família. Pessoas que vocês consideram, tá? E aqui é como se a espiritualidade estivesse pedindo pra que você tenha atenção. Pra que você busque formas de proteger essa situação. Eu acho que eu falei isso na leitura passada de vocês, se eu não me engano, né? Aqui na dúvida. Mas eu acho que eu falei alguma coisa nesse sentido pra vocês. Na leitura mensal. É como se vocês estivessem dando abertura. Se vocês estivessem dando condição pro inimigo. Tá? Ou estão dando abertura pra que alguma pessoa se revele. Isso é bom. Né? Você dar condição pra que alguém mostre quem realmente é. Quais são as intenções referentes a essa pessoa, né? Eu acho isso importante. Porém, o que não pode é deixar com que essa pessoa impregne alguma situação. Que é o que tá acontecendo aqui. Tá? Porque vocês podem sentir aí nas próximas semanas. Próximos dias. Se já não estão sentindo uma certa movimentação dificultosa. Né? Tô subindo essa montanha aqui. Tá cansativo pra caramba. Ou eu sei o que eu tenho que enfrentar e ir daqui pra frente. Pra eu conquistar o meu objetivo. Mas assim, a gente tem a montanha com a cruz e o chicote. Então, pra alguns é uma autocobrança que vocês fazem. Não uma autocobrança. É uma cobrança do externo. Que estão fazendo sobre uma situação. Né? Estão, assim, dando um palpite. Opinando. Sobre algum movimento que você vem fazendo. Que você julga como importante. Que é bom pra você. Mas, tem palpites. Tem energias aí. Tem conflitos. Sabe? Então, é como se você tivesse que escolher. Nesta semana. Se você dá abertura pra esse tipo de energia. Entendeu? Porque é como se você soubesse também aqui. Entendi. Olha só. Olha que interessante. A gente tem o número 20 aqui. E a gente tem o número 21, né? Ou seja. O antecessor. É a carta do jardim. Então, você passou pelo jardim. Passou por um grupo. Você passou por algum local específico. Ou ainda lida com essa situação. Mas, assim. É o caminho. Faz parte do caminho. E você seguiu. Entendeu? É como se não tivesse como você não passar por esse caminho. Por esse jardim. Pra chegar nesse objetivo. Pra subir essa montanha. Só que, sabe quando a gente passa por algum local. E a gente pega a energia desse local. Ou a gente dá muita abertura. Pra que as pessoas. Pra que as situações. Opinem. É isso que eu tô vendo aqui, tá? Vamos ver. E no fundo de deck. A gente tem a carta das nuvens com a chave. Então, assim. Alguém. Algo. Alguém. Um grupo. Vai te questionar. Puts. Caiu. Pera. Vai te questionar. Né? Sobre. Ou já tá te questionando. Sobre os movimentos. Sobre o movimento. Que você vem fazendo. E isso vai colocar uma pulga atrás da orelha. Referente a alguma coisa. Tá? Agora, se isso aqui é amizade. Tá pesando essa amizade. Não senti até o momento relacionamentos afetivos amorosos. Mas tá pesando a amizade. Ou tá interferindo no meu caminho emocional. As minhas escolhas, né? Essa situação. No meu relacionamento. Gente, vocês tem que reavaliar isso aqui. É muito importante que vocês reavaliarem. Né? É como se vocês quisessem paz. Mas estão tendo conflito. Tá? Então, eles estão pedindo pra que nessa semana. Você viva uma situação de uma forma mais leve. Mais consciente do que tá acontecendo. Então, assim. Se aquele problema. Se aquela situação me traz conflito. E essa pessoa. Essa situação tá falando algo pra mim. Nossa, essas cartas estão caindo, hein? Que doideira. Olha só. A carta que caiu. Três de copas. Eu vou ter que sentar pra resolver isso. Porque do jeito que tá, não dá mais. Entendeu? Do jeito que as coisas vêm caminhando, não dá mais. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Tá? Vamos ver o que é mais que a gente tem. Virgem. 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 O que é mais? Virgem, por favor. Seis de ouros. Páginas de espadas. É. O imperador. Ele caiu invertido. Energia de Aries. Dois de copas no bloqueio. Necessariamente não quer dizer que seja uma relação amorosa. Tá? Pode ser profissional. Pode ser uma dificuldade de se encontrar. De se reconhecer. Dentro do profissional. Dentro da parte afetiva. Dentro, enfim. Das suas questões. Mas eu tô vendo aqui, tendo esse dois de copas no bloqueio, embaixo desse chicote, me dá uma sensação de brigas e discussões. De que não há entendimento, não há compreensão. Tem alguém se sentindo... Não desvalorizado. Mas eu tô sentindo que tem alguém que não tá se reconhecendo numa posição que precisa se reconhecer. Dez de copas. O que mais? Rainha de copas. Do que que estamos falando? Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus invertido. O cavaleiro de paus invertido aqui... Vou até tirar mais um, mas vamos, por favor. Virgem. Sete de copas. O cavaleiro de paus invertido me traz uma sensação de que... Alguns podem estar se distraindo. Não me traição, nada disso não, tá? Mas é como se alguns estivessem sendo distraídos. Tá? Pra não materializar alguma coisa. Então vamos supor que... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tá brigando muito com a pessoa que você tá. Com o seu parceiro, com o teu esposo, marido, marido... Acompanhando, enfim. Ou na tua parte profissional. Tá brigando muito. E aí quando você percebe... Naquela semana, naqueles dias... Ou naquele dia específico... Algumas horas antes... Ou, sei lá, uma hora depois... Alguém... Vem e te manda alguma mensagem. Tinha saído aqui? Deixa eu só conferir se saiu. Acho que tinha saído a carta do envelope aqui. Alguém vem e te manda alguma mensagem. Ah, vamos sair. Ah, vamos fazer tal coisa. Ah... E eu não sinto que é uma energia de fofoca, não. Eu sinto que é assim... Fazendo com que você se desvie... É uma energia. Fazendo com que você se desvie... De uma resolução referente a alguma coisa... Que é importante pra vocês. Porque aqui a gente tá falando de uma construção de amadurecimento. Emocional. É algo que você precisa passar... Pra você amadurecer emocionalmente. Né? Mas tem alguém... Algo que tá te trazendo uma certa ilusão. Tá te mostrando coisas... Não te mostrando coisas... Mas tá fazendo você se distrair negativamente com esse cavaleiro de pausa invertido. Pra que você não resolva algo que é importante. Entendeu? Então é muito importante nessa semana... Ou a partir dessa semana... Vocês ficarem atentos com ajudas... Com trocas que fazem... Ah, eu te ajudo nisso... Mas aí quando você vê... Você deixou uma situação de lado... Você não deu aquela devida atenção... Alguém... A algo... Aos teus projetos pessoais... E aqui, gente... Não é assim... Alguém ajudando vocês... Ou vocês ajudando alguém... Que precisa de ajuda... Não é isso... Não é assim na saúde... Ah, então eu não vou ajudar a minha mãe... Meu avô... Não, não tô falando disso não... Isso aí é um caso à parte... Tá? Mas eu tô vendo que tem gente aqui... Que não precisa ajudar vocês... Não precisa... Não precisa... Vocês podem estar aceitando a ajuda de alguém... Mas não tem necessidade que vocês conseguem se virar muito bem... Tá? Muito bem... E tá sendo o empecilho no desenvolvimento pessoal de vocês... Agora... Se são vocês percebendo que vocês estão... Dando abertura demais... Pra que algumas pessoas ajudem vocês... Né? Ou vocês estão ajudando muito uma pessoa... Uma situação... E no final das contas... Acaba tendo um conflito... Reavalie essa postura... Porque não é assim que você se torna um imperador... Não é assim que você vai ter autonomia na tua vida... A autonomia ela vem através dessa montanha... Dessas dificuldades... Dessa percepção de tipo... Realmente... Tá difícil aqui... Tá sendo... Tô passando perrengue... Mas no final eu sei que eu vou encontrar um jardim... Eu vou encontrar um lugar... Que eu me sinta bem... Mas o que não pode é que esse jardim aqui... Seja repleto de situações de pessoas... Que te induzem... Que falem com vocês... Ou que te... Não sentem energia de manipulação... Mas que te... Que tem uma certa imaturidade... Uma certa infantilidade... E que não ajudam o suficiente... Na evolução espiritual de vocês... Estão ajudando na sua evolução espiritual... Esse tipo de jeito... Tá... Mas de um jeito bem torto... Tá... É isso que eles estão querendo reforçar aqui... Ah... Mas eu não tô entendendo nada nessa leitura... Tudo bem... Não tem problema... Mas lá na frente pode ser que faça sentido... Então qual é o ponto principal... Até o momento... Pra vocês... Que vai ser assim... A chave de tudo... Ajuda... Alguma ajuda duvidosa... Ajudas duvidosas... Tá... Pode ser... Como tem seis de copas aqui... De pessoas que de repente ressurgem... Como é que você tá... Tá precisando de alguma coisa... Ou aquela pessoa que nunca fala com você... Tá... Tem muito isso aqui... Ó... O julgamento... Cavaleiro de espadas... Nunca fala com você... Mas isso é um teste... Eu tô sentindo uma... Uma espécie de teste... Tá... Vão entender melhor... Seis de pentáculos, por favor... As de espadas... No bloqueio... Mais uma... Por que que você não bloqueia, por favor... Cinco de paus no bloqueio... Bloqueio não... Invertido... As duas invertidas... Do que que... Olha aqui... O diabo... Do que que estamos falando? Seis de espadas... Invertido... Tem alguém querendo plantar uma sementinha... Na cabeça de vocês... De uma falsa liberdade... Não... Eu te ajudo... Você tá precisando... De mim... Não... Tô aqui... Tamo junto... Mas no final é pra você se sentir mais preso... Pra que você se sinta mais... No seu mundinho... E aqui eu não tô falando de dificuldades financeiras até o momento... Eu sinto algo mais interno... O sol... A morte... Rei de paus... Rei de copas... O diabo... A lua... O diabo... A lua... Ó... Mas aqui... Vocês tem que tomar cuidado com... Pra alguns vícios... Tá... Comportamentais... Padrões... De... Estilos de vida aí... Que vocês levam... O que vocês consomem... O que vocês utilizam... Tá... Que isso tá... Por exemplo... Você tá indo pra um caminho... Você tá indo pra um caminho... A coisa tá crescendo... De repente... Você cai numa tentação de... Você tinha parado de beber... Tô dando um exemplo, tá... Aí você vai lá e você bebe... A pessoa que quer... Que ela não quer beber... Ela tem que ser firme... Eu sei que tem essas recaídas e tal... Mas é nessas recaídas que vocês têm que ficar atentos aqui... Vocês precisam ficar atentos... Porque nessas recaídas que vocês reencontram... Ou se deparam com padrões emocionais... Se deparam com pessoas que não são mais compatíveis com vocês... Vocês já estão lá na frente... Entendeu? Porque aqui a gente tá falando de retomada de gatilhos... Eu estou saindo de uma esfera... De repente ressurge uma situação na minha vida... Que eu estou me deparando... Com gatilhos... De outras situações... Pode ser? Então... Como que essa situação me ajuda? Ela realmente tá me ajudando ou ela tá me prejudicando? O que que eu devo fazer? Pagem de espadas... A estrela... Aqui a gente tem energia de aquário... Quatro de espadas invertido... O que que estamos falando? Rei de espadas no bloqueio... Por que que esse rei de espadas está no bloqueio? Rainha de ouros invertido... O que que acontece? Alguns aqui não estão acreditando... Tá? Aqui é a energia de vocês... Touro, virgem, capricórnio... Mas eu tô sentindo que é uma outra pessoa... Tá? Alguns aqui... Estão com dificuldade de acessar a própria intuição... A própria intuição... Porque estão muito... Focados... Focados... Mas não nos objetivos... Em que que eles estão focados? Virgem... Rei de copas... Câncer, peixes e escorpião... Alguns estão muito preocupados... Com alguma questão emocional... Então vocês não estão sendo... Vocês não estão ouvindo a intuição de vocês... Então é como se fosse assim... Eu vou dar um exemplo... Entendi... Então é como se fosse assim... Eu tô passando por uma situação emocional... Eu tô num momento frágil... Eu tô num momento de cura... Né? Só que ao invés de vocês pegarem... Esse momento de cura... E aproveitar essa consciência... Pra limpar o necessário... Vocês estão... Mais melancólicos... Vocês estão melancólicos aqui... Né? Alguns... Não é todo mundo... Vocês podem estar invertendo os papéis... Às vezes é uma outra pessoa... E aí... A parte mais estratégica... Mais racional... Mais... Opa! Tô ligado... Mais águia... Uma visão mais expansiva... Ela tá bloqueada... E isso faz com que vocês... Não reconheçam... Que existe uma... Uma figura aqui... Que tá trazendo o problema... Pra vida de vocês... Entendeu? Então vocês vão receber através dos sonhos de vocês... Num momento de meditação... Talvez num momento difícil na saúde... Uma confirmação... Negativa sobre alguém... Sobre um conflito também interno... Que vocês têm... Referente a uma pessoa... Que é necessário resolver... Um imperador... Dez de paus... Aqui eu tô vendo... Sabe o que eu tô visualizando aqui... Com esse imperador... E um dez de paus? Imperador invertido... Um dez de paus... É que alguns estão passando por uma situação... De responsabilidade... Seja... Vocês com vocês... Ou alguém fazendo isso com vocês... Opinando... Se metendo... Criando... Tentando te distrair... Sei lá... Porque tem alguém que não superou... Algum tipo de desencarne... Então vamos supor... Vou dar um outro exemplo... Vamos supor que... Vocês... Tá? Não superaram... Um desencarne de um pai... De um avô... De... Não superaram mesmo... Eu não sinto que são vocês... Sinto que é uma outra situação... Tá? E essa não superação... Faz com que vocês... Deposita em frustrações... Medos... Bloqueios... Inseguranças... Questões do ego... Né? Em uma outra situação... Talvez até mesmo num relacionamento... Ou num projeto pessoal... E o que que vai acontecer? Vai ficar sufocante... Vai ficar pesado aqui... Porque alguém não tá assumindo um papel... Que deveria assumir... O meu filho... Virginiano... Não está assumindo um papel... Emocional... Do pai dele... Que faleceu... Quando ele era criança... Então eu vou ficar... Infernizando a cabeça do meu filho... Eu vou ficar... Distraindo o meu filho... De construir um relacionamento saudável... Eu vou... Sabe... Entenderam... A lógica... Agora... Se são vocês... Numa situação... De peso... De sobrecarga... Vocês tem que fazer algum tipo de limpeza... Vocês estão... Vocês estão carregados aqui... Vocês estão carregados... Porque vocês estão bloqueando... A própria energia... E estão permitindo... Com que essas ervas daninhas aqui... Invadam esse jardim... Porque o jardim também fala... De cuidado pessoal... O que mais? Sobre esse imperador... A torre... Gente... Tem alguém... Que não superou... Uma finalização... Com algum imperador... Com um pai... Com um avô... Não superou isso... Eu acho que o não superar... Tudo bem... Dependendo do vínculo... Do tempo... Isso acontece... Tá... Agora... Fazer com que... A vida do outro... Se torne um caos... Porque não superou... Uma situação... Ou você... Tá deixando com que... Algumas coisas... Energias aqui... Emocionais de alguém... Seja tu... Ou no teu projeto... Vá por rala abaixo... Porque alguém não superou... Porque você não superou... Você precisa se tratar... Alguém precisa se cuidar aqui... Entendeu? Alta sacerdotisa... Do que que estamos falando... Por favor... Ó... Quase que saiu um cinco de ouro... E quase que saiu um... Do que que estamos falando... Ó... Mas isso aqui... O enforcado... Invertido... Que a gente tem energia de peixes... Nove de copas... Cinco de ouros... A justiça... Cinco de copas... Tem alguém que está querendo ter uma autoridade sobre vocês... Na verdade... Não é nem autoridade... Tem alguém que está querendo ter um autoritarismo sobre vocês... Rainha de copas... Com dois de copas... Por favor... Os amantes... Invertido... Pagem de copas... Invertido... O que que estamos falando... Dez ouros no bloqueio... Por quê? Aqui a gente está falando de algum tipo de relacionamento... Que tem briga... Que tem discussão... Que tem... Para alguns até filhos... Na situação... Se não... Tem projetos... Tem projetos envolvidos... Tem... Tem metas... Em... Em ter filhos... Algo nesse sentido... Do que que estamos falando aqui... Cavaleiro de ouros invertido... Mas sabe o que que está me dando uma sensação... Como eu falei lá no início... Essa energia toda eu estou vendo que é algo que é... Que é... Ocasionado... Porque vocês estão dando uma abertura... Para uma rainha de copas... Que para mim... Essa rainha de copas... Também é uma rainha de ouros... Então tem alguém que vai se demonstrar falso... Na energia de vocês... Que não é confiável... E que está fazendo com que um relacionamento... Um trabalho... Pare... Um projeto pare... Porque alguém... Não assume que existe uma... Situação mal resolvida dentro de si... E também não assume que está interferindo na vida do outro... Agora aqui a gente pode estar falando de um relacionamento recente... Que alguém está começando esse relacionamento... Existem muitas inseguranças... Existe aqui uma coisa de alguém quebrando o próprio ego... Percebendo que é necessário... Mudar a forma de falar... Mudar a postura... Está sendo um caminho dificultoso... Mas no final vai conseguir se acertar com a pessoa... Mas porque realmente se redimiu essa situação... Tá? Para alguns tem até filhos envolvidos aqui... Com essa página de copas... Me fala mais só sobre... Me fala mais, por favor... Seis de paus... Tá vendo? Então tem alguém conseguindo mandar uma situação embora... Que está atrapalhando... Conseguindo resgatar o ânimo dentro desse relacionamento... Reconhecendo os próprios erros... Reconhecendo que está numa transição... Reconhecendo que está depositando energias em cima de alguém... Sim... Que está carregando um fardo... Que está colocando um peso em uma pessoa... Que está realmente quebrando o próprio ego... Gente, aqui a gente está falando de vários cenários... A gente tem que adaptar... Tá? Cavaleiro de paus... Concesso de copas... Mas a leitura está complexa... Está forte... Cavaleiro de espadas invertido... A roda da fortuna... O julgamento... Do que estamos falando? Cavaleiro de copas... Dá mais uma... O diabo... Eu estou falando o que eu tinha falado lá atrás... Sobre influências... Olha... O virgem... Mais uma... Pagem de copas e a lua... Pagem de paus e a lua... Pagem de paus... A lua... Cota de paus... Sobre esse diabo aqui... O sol invertido com o mago... Oito de paus... Seis de copas... Tá... Você está materializando uma situação... Porém, existe aqui alguma coisa... Que você não está enxergando de um grupo... Das intenções de um grupo... Das intenções... Não sinto que é intenções de alguém especificamente no sentido amoroso, tá? Mas pode ser também... Mas quando eu falo no sentido amoroso... É alguém que não está ali com vocês... É alguém que está chegando ainda... Alguém que vai se apresentar ainda a vocês... Que vocês precisam ficar em alerta... Ok? Agora, se a gente está falando de interferência de outras pessoas... Vocês precisam mudar o posicionamento de vocês... Que vocês têm sobre essas pessoas... Diante dessas pessoas... Porque tem muita interferência no objetivo aqui... Muita interferência... Muita... E você vai começar a entender a dinâmica dessa situação... Existem distrações aqui para vocês... Tem alguém querendo distrair vocês... Cartas e ciganas, por favor... Uma energia... Já pulou... A chave... O cão... Ó... O cão... Ter amigo significa... Ter uma postura de respeito à liberdade do outro... De solidariedade... De saber ouvir... De cobrar... Ou exigir... Ser amigo é gostar do ser... E não do ter... É estar presente sempre... E não só nos momentos de felicidade... O que eu falei lá no início... Que pode ser amizades... Ou de pessoas que... Dizem que são amigos de vocês... Né? E a chave... A chave da solução de qualquer obstáculo... Está em suas mãos... Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão... Revisão de conceitos... Flexibilidade... E justiça... A aprendizagem adquirida com as dificuldades... Deve formar o alicerce da sabedoria... Para a tomada de novas decisões... Então só você que tem esse poder de resolver isso... É você que fecha... E é você que abre esses caminhos... Não tem jeito... Não terceirize uma... 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 Uma resolução de algo aqui... Principalmente se isso aqui envolver amizades e família... Tá? Vai ter que encarar essa situação... Certo? Virgem... Que leitura... Meu pai... Em breve tem mais vídeos aqui no canal... Beijo... Tchau... Tchau...